Oi gente, eu sou a Duda. E eu sou a Nina. E aqui é o Mundo da Menina. E hoje a gente vai ensinar a fazer um... Como é que é o nome do que a gente vai ensinar? Eu acho que é, sei lá, penduricalho? É, pode ser penduricalho, pra pendurar na mochila da escola ou no estojo. É, ou até mesmo na porta do quarto. Essa ideia de hoje é bem fácil de fazer. Mas só porque é fácil não quer dizer que não é lindo. Também acho. É muito fácil de fazer e além disso é muito fofo. Tudo que você precisa é de alguns retalhos de tecido. Duda, como a minha mochila da escola é estampada, eu vou usar tecidos lisos. Ah, que legal. A minha mochila da escola é lisa, então eu vou usar tecidos estampados. Vamos começar com o meu? Você me ajuda, Duda? Claro, vamos lá. Pega os tecidinhos lisos. Uma dica boa, Duda, é pra... é cortar quadradinhos de 10 centímetros. Outra dica legal é fazer o risquinho no avesso do tecido. Ai, Duda, acabei de terminar. E você? Também, olha. Vamos fazer as tirinhas? Vamos. Agora a gente tem que medir 1 centímetro. Olha que bonito que fica as tirinhas recortadas. Estão perfeitas pra fazer o nosso... nosso que mesmo? Pinduri... Pinduricalho? Acho que é, pode ser. Olha, mas ainda não acabou. Falta essa lã aqui, olha. Você tem que recortar 30 centímetros da lã e um pedaço da fitinha. Como você sabe? Eu medi. Ah, tá. Olha, a gente vai pegar uma fitinha de cada cor e vai colocando uma em cima da outra. Assim, olha. Eu usei 9 fitinhas. Se você quiser mais gordinho, você pode usar a quantidade que você quer pra fazer o nosso pinduricalho. Duda, eu já acabei. Você pode me ajudar a dar um nozinho com a lã? Claro. Olha, depois que você juntou as fitinhas direitinho, você pega a lã, coloca bem no meio e dá um nó. Bem apertadinho para não soltar. Ele vai ficar assim. Peraí, tá faltando uma coisa. E a fitinha? A fitinha a gente vai pegar e vai fazer um lacinho no final. Você pega a fita e dá um nó bem forte. Agora você põe a fitinha pra baixo e corta o excesso que sobe. E fica assim. Olha, ficou bem legal. Agora eu vou fazer o meu também. Você me ajuda? Claro. Põe a fita aqui embaixo. Agora faz a mesma coisa. Dá um nó. Bem apertado. E agora a fita, né? Isso. Agora vamos cortar o excesso da fita. E ficou assim. Gostaram do pendure... Pendure calha. Então se inscreva no canal Mundo da Menina. E não se esqueça de curtir e comentar. Vamos lá amarrar na bolsa? Claro. Olha o que legal ficou da minha mochila. É verdade. Olha o meu. A gente vai arrasar na escola. E não se esqueça de curtir 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 e não se esqueça de curtir.